Olá, crianças! Então, meus amores, vamos para mais uma semana? Espero que vocês tenham tido um bom final de semana, tá bom? Tenham aproveitado bastante. Vamos lá para mais um dia de aula, né? Na semana anterior, a tia tinha deixado para vocês uma atividade sem ano caderno, né? Lá na aula atrasada, na verdade, né? Porque na aula passada nós falamos sobre o aniversário de Planaltina, não foi? Nossa cidade está ficando mais velha, sempre 61 anos, né? Mas antes dessa aula, a tia tinha deixado uma atividade para vocês no caderno. Então, vamos passar uma correção dessa atividade? Não é bem, assim, só para a gente passar, porque são atividades de respostas pessoais, não é verdade? Nós estávamos falando sobre brincadeiras. A tia deixou um texto para vocês, vou ler aqui para vocês, tá bom? Vamos lá? Brincadeiras. Sofia tem boneca de fitas. Ana Paula é pura melice. Giovana e Isadora brincam de bola. Miguel e Gustavo jogam peteca. Laura brinca de casinha. David e Murilo, de cão e gato. Maria e Olivia e Brian brinca de jogo na velha. Raquel, de Amarelinha. E eu, apostando corrida com a Manuela. É algumas brincadeirinhas, né? Um texto falando de brincadeira. Lembra que a gente estava falando sobre brincar na escola? Então, aí a tia deixou três atividades. Procure entre os personagens do poema, nome de colegas e escreva abaixo. Então, você ia olhar nesse grupo aqui, o nome dos seus coleguinhas e ia escrever para a tia. Ok? Na dois, quais são as brincadeiras do poema que você não conhece? Dessas brincadeiras que a tia falou aí, qual que você não conhece? Então, você ia escrever para a tia. E na número três, desenhe o seu caderno, a brincadeira que você mais gosta de brincar na escola. Então, são três atividades de resposta pessoal. Porque cada um de vocês gosta de uma coisa, os nomes dos coleguinhas, não é? Então, era tudo de resposta pessoal. Espero que tenham feito, beleza? Quando a gente voltar, a tia vai dar vestido nesse caderninho de vocês, tá ok? Agora, para dar continuidade à nossa aula de hoje, vocês vão pegar o livro, nosso livrinho de ética, página 31, para a gente fazer a leitura, tá bom? Deixa eu pegar o meu aqui. Então, pegaram? Livro, página 31. Lixo na escola? Nem combina, né? Mas vão fazer a leitura? Ouça mesmo, ouça a leitura. Em nossa escola, há lixeiras na sala de aula, nos corredores, nos parquinhos, na sala do diretor, da diretora e em todos os outros espaços. A lixeira é um depósito onde colocamos o lixo. Não é verdade que quando a gente chega aqui na escola, tem lixeira para todo lado espalhado? Toda a sala que a gente vai ter uma lixeira, nos corredores, no pátio, nos banheiros, logo perto dos bebedouros, para todo lado da nossa escola tem lixeira, né? Quando chega à sala de aula, ela está limpinha. As crianças são ensinadas a não colocarem papel nem raspas de lápis no chão. Mas ainda há crianças teimosas que não percebem que a lixeira tem a finalidade de receber o lixo. Infelizmente, falando disso aqui, acabam jogando as pontas de lápis a onde? No chão, dentro da mochila, dentro da pochete. Tem criança que joga dentro da pochete. E olha a lixeira na sala. Fica bem lá na frente, não é? Fica bem visível para, ó, lixo, no lixo. Tinha, vou apontar meu lápis. Vai na lixeira. Suja sua pochete. Suja sua mochila. Para quê? Colocar a ponta de lápis, rastro de lápis na mochila, meus amores. A gente coloca na lixeira. Folha que não usa algum papel na lixeira. Não leva dentro da mochila. Às vezes, a mamãe pega a mochila para lavar, para limpar. Está cheio de lixo, cheio de papel, cheio de coisinha que era lixo. Não leva dentro da mochila. Não, pode. A gente joga na lixeira. Na nossa sala tem lixeira, não é? Às vezes, quando o recreio acaba, parece que houve uma chuva de papel plástico e alguns restos de lanche. Olha só. Não é que isso sempre acontece, né? Graças a Deus vocês são meninos muito educados, né? Quando a tia está lá com vocês na rodinha do lanche, eu sempre observo. Pegue o lã, pegue o lixinho e coloca na lixeira. Parabéns para vocês. Mas acontece, não é? Vira e mexe acontece. Se alguma criança deixar o lixo no chão, deixar o suquinho que traz lá no chão, o papel que veio o lanche molhado, jogado no chão. Então, são coisas que a gente precisa aprender a se policiar, né? Ajudar, na verdade. Nós estaremos ajudando o pessoal da limpeza da escola, né? Porque é muito serviço. Quando termina, fica aquele monte de lixo jogado lá. Não é legal, né? Se a gente tem a lixeira, para que jogar no chão, não é? Então, a gente pega, joga na lixeira. Mas, se existem lixeiras, por que colocar o lixo no chão? Na minha casa, os adultos me ensinaram a não deixar lixo no chão. Mamãe diz, sujou, limpa. Ela está certa, às vezes, da preguiça. Mas, está certa sim. É verdade. Mamãe está certa sim. Sujou, limpa. Bacuzou, arruma. Comeu a banana, joga a casca no lixo. Não é no sofá, não. Não é na mesa, não. É no lixo. O que que te custa? Pegar a casca da laranja, a casca da banana e jogar no lixo. Custa nada, não. Pelo contrário, né? Ajuda a manter o ambiente limpo. Ajuda a manter a casa organizada, né? Então, você sabe o que é coleta seletiva de lixo? O lixo é quando o lixo é depositado em lixeira seletivamente, ou seja, separadamente. Então, aí no livro de vocês tem esse desenho aí. Olha o tanto aqui, ó. Tem a lixeira para plástico, para papel, para vidro, para metal e para orgânico. Isso que é o coleta seletiva. Cada lixo no seu lugar. Você vai, por exemplo, tomar um refrigerante, um plástico. Então, você vai lá, joga lá no lixo que é de plástico, que é para colocar plástico. Alguma coisa de metal, coloca no de metal. Ah, comeu alguma coisa, uma fruta, sobrou a casca, a semente. Joga lá no de orgânico, né? Que é para reaproveitar. Tem pessoas que usam para reaproveitar. Então, isso é coleta seletiva. Cada coisa no seu lugar. Ah, tia, mas aí em casa não tem como fazer isso. É uma lixeira só. Beleza. Isso são alguns lugares que tem, não é? Mas se você conseguir separar, ótimo, beleza. Mais o quê? Lixo no lixo. Usou? Joga no lixo, lá na lixeira. Ah, tia, mas eu estou no carro e vou jogar pela janela. Não joga pela janela. Põe no saquinho. Chegou em casa? Põe no lixo. Vamos com isso. A gente está cuidando do nosso ambiente. Aprendendo a sermos mais educados, não é? Fazendo o bem para nós mesmos. Não é verdade? Então, nós precisamos cuidar melhor, né? Para manter o ambiente sempre limpo, agradável. E outra, se você está ajudando a mamãe em casa, por exemplo, ajuda, tira o lixo, coloca lá fora, não é? Não deixa nada espalhado, lixinho jogado pela casa, não. Vamos cuidar da escola, vamos cuidar de casa, para a gente ter sempre ambiente limpo, né? É agradável. E esses lixos, eles podem ser reciclados. Os lixos orgânicos são cascas, bagaços, folhas de frutas, verduras, legumes. Então, tudo e outros, né? E tudo isso são lixos orgânicos que podem ser reaproveitados. Eles viram material que pode ser reutilizado, né? E assim também, o plástico, o mental, as pessoas reciclam, né? Esse material, reciclam esse lixo. Certo, meus amores? Agora, olha lá na página 32, tem uma atividade. Bora fazer? Página 32. Bora fazer junto com a tia aí a atividade da página 32? Pega aí o lápis, a borracha. É uma atividade, olha, moleza, vai pedir que vocês fazem aí. Vamos lá? Na questão número 1, está falando assim, ó. Devemos manter nosso ambiente limpo. Letra A. Pinte as imagens que estão de acordo com a frase acima. Letra B. Escreva como agir corretamente nas imagens incorretas. Nós temos duas imagens, não é? E olhando para elas, qual delas que está de acordo com essa frase? Devemos manter nosso ambiente limpo. Olhando para elas, nós vamos perceber que a figura de baixo, a imagem de baixo, é por quê? É onde a criança está pegando o lixo e jogando na lixeira, não é isso? Então, na imagem de baixo, vocês vão pintar ela para a tia, ok? Beleza? E lá na letrinha B, escreva como agir corretamente na imagem incorreta. Como que deve ser feito, criança? No caso aí, a criança está com o pilhinho na mão, pegou o papel e jogou no chão. Está errado. Como a tia disse lá, ó. Guarda o papel do pilhinho para poder jogar na lixeira, até você achar a lixeira. Então, a tia vai colocar bem aqui para vocês, tá? Bem aqui no quadro de uma sugestão para vocês, ó. Guardar. Vamos lá? Ó. Guardar. Guardar o papel. Do pirulito. Porque ele está chupando o pirulito, não é? Guardar o papel do pirulito. Para. Ser jogado. Na lixeira. Exatamente isso que a tia acabou de falar, não foi? Ó, chupou a balinha, pega o papel, põe no bolso, põe em algum lugar para você depois jogar na lixeira, tá bom? Não jogue no chão, não jogue pela janela do carro. Então, ó, guardar o papel do pirulito para ser jogado na lixeira. Lá na primeira imagem, ok? Na questão 2, ouça a história e faça uma imagem que explique os acontecimentos. Então, era uma vez uma cidade em que os moradores costumavam jogar lixo em toda parte. Quando chegou o inverno, os canais dessa cidade estavam com muito lixo. Sem ter para onde escorrer, a água provocou uma enchente na cidade, deixando muitas pessoas desabrigadas. É isso que a tia disse. Quando você joga o lixo na rua, joga pela janela do carro e quando acontece de cair os bueiros, que enche de lixo, quando chove, acontecem essas inundações. Mas, vocês assim se entendem, vocês já devem ter visto isso acontecer em muitos lugares, né? Tudo transborda e aí começa a ladrar a cidade. Por isso, crianças, a gente precisa colocar o lixo no lixo. Porque aí, quando passa o caminhão, leva esse lixo para um lugar que é adequado, né? Que não é dentro da cidade. Para quê? Para manter a organização do local, né? Manter. Ah, tia, mas não é todo mundo que faz. Beleza, não é todo mundo não, mas você pode fazer, não é verdade? Você pode ajudar, cuidar do ambiente, cuidar do local, tá bom? Onde você estiver. Então, diante dessa leitura, vocês vão desenhar algo que represente essa leitura que nós fizemos, essa história, tá ok? Como a tia disse, todas as respostas pessoais. Bem tranquilinho o nosso livro, bem tranquilinho a nossa atividade. Então, nós não vamos ficar com a atividade para casa. Ei, que legal, vai se descansar essa semana, tá bom? Ficar de boa. Na próxima semana, a tia volta com outra atividade. Tá bom, meus amores? Boa semana. Até a outra semana, querendo Deus. Um beijo para você. Um beijo para você.